Aquecimento global Falar em aquecimento global, quando a maior potência do planeta não quer ajudar é bater em pedra fria? Mas precisamos agir, como? Boa noite. Bom, a maior potência do mundo, ela deve... Negócia, vamos lá. Minha opinião é que se a gente cortar o comércio com os Estados Unidos, cortando as financeiras, eu acho que eles podem concordar com o tratado de quiosso e concordar com o aquecimento global e ajudando o mundo.